Pessoal, tudo bem? Vou bater um papo com vocês hoje sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Já falamos sobre esse tema, a aposentadoria da pessoa com visão monocular, perda da audição. E vamos conversar no geral sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência que muitos possuem dúvidas ainda. Ela é prevista na lei complementar 142 de 2013, reforma da previdência, por um grande acerto, não mexeu com a aposentadoria da pessoa com deficiência, seja nas regras de concessão como também de cálculo. Nenhum dos dois foi alterado, continua a mesma e tendem a ser bem mais favoráveis do que com a reforma. Pessoa com deficiência, ela tem a diferenciação tanto na idade como no tempo de contribuição para aposentar-se. Aposentadoria por idade. Nas regras novas trazidas pela reforma da previdência, os homens se aposentam aos 65 anos, com 15 anos de contribuição, as mulheres aos 62 anos, também com 15 anos de contribuição. Pela lei 9876, que era a lei anterior, a aposentadoria por idade se dava aos 65 para os homens e aos 60 para as mulheres, ambos também com 15 anos, com 180 meses de contribuição. Agora a diferença é que aumentou em dois anos para as mulheres. E se você tinha uma deficiência? Não importa se a deficiência era leve, moderada ou grave. Os homens se aposentam com 60 anos de idade e 15 de contribuição, e as mulheres com 55 anos de idade e 15 de contribuição. Importante. Na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, os 15 anos precisam ser cumpridos com deficiência. Isso está na lei. Vou dar um exemplo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque hoje, o filho de uma cliente, que ela é autista, ela descobriu que ela tem um autismo com 55 anos de idade, que ela fez o laudo, mas já desconfiavam disso há muito tempo. A gente bateu um papo sobre isso, eu expliquei que na lei, até foi um papo que nós batemos aqui no escritório, com ele eu estou analisando a documentação, mas eu bati um papo aqui no escritório, que na lei, ela prevê os 15 anos com deficiência na aposentadoria por idade. Na por tempo de contribuição, que a gente vai conversar agora, não são exigidos os 33 anos, por exemplo, para o homem cumpridos integralmente com deficiência. Não seria nem justo isso. O nosso entendimento é que a deficiência tenha que ter pelo menos dois anos, o surgimento dela. Então, é importante a gente já colocar esse prazo. É por idade? Os 15 anos devem ser cumpridos com deficiência. Não é por idade, não precisa todo período. O nosso entendimento é que são dois anos, pelo menos dois anos. O cálculo da aposentadoria por idade, como ele é feito? 70% é o coeficiente. Do que? Dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94, que é o início do plano real. Nós descartamos os 20% menores. E a cada um ano trabalhado, ganha, a cada período de 12 meses, conjunto de 12 contribuições, você ganha 1% a mais. Ah, tem 20 anos de contribuição. 20% mais os 70%, um total de 90% seria o coeficiente. Agora eu vou ler pra vocês, pra não me perder, que cada uma tem uma regrinha. Eu sou péssimo com o número. A aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. A gente não ouve muito falarem. Ah, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou com a reforma da Previdência. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, não. Ela continua, a aposentadoria por tempo de contribuição, continua valendo normalmente, o critério de cálculo é o mesmo. É considerado o grau de deficiência. Se ele for leve, homens precisam de 33 anos de contribuição, mulheres 28 anos de contribuição. Moderada a deficiência, 29 anos de contribuição para os homens, 24 para as mulheres. Se ela for grave, 25 anos de contribuição para os homens, 20 anos para as mulheres. Então depende do grau de deficiência que é atestado por meio de perícia médica. Então aqui nós colocamos os requisitos para você se aposentar, como o PCD. São requisitos que abrandam o tempo de contribuição, abrandam a idade mínima. E o importante, o cálculo é muito vantajoso. Se você, tive esse caso ontem aqui no escritório, o senhor Sérgio, a gente estava conversando, ele veio aqui na Bela de Santo André, nós estávamos conversando sobre o caso dele, eu vi que ele não ouvia, não ouvia, não ouvia. O senhor Sérgio me contou que ele teve um problema de infecção em um dos ouvidos, fez uma cirurgia e perdeu boa parte da audição. Ele procurou na pastinha dele, até ele me mostrou, ele veio para ver a revisão da dúvida toda, mas a hora que eu bati o olho, eu falei, pô, senhor Sérgio, pode ter direito aqui a uma revisão da pessoa com deficiência, onde o benefício que deveria ter sido concedido para o senhor é a aposentadoria da pessoa com deficiência, e não haveria a inclusão do fator previdenciário, que abaixou em 30% o benefício dele. Então, além da concessão ser diferenciada, existem muitos casos em que pode pedir a revisão da aposentadoria. Seja de uma aposentadoria em que você trabalhou com deficiência, seja de visão monocular, seja de audição, seja a perda de um membro, seja o autismo, a deficiência que for, você pode tanto conseguir de uma forma um pouco mais branda a sua aposentadoria, você pode aplicar critérios de cálculo um pouco mais vantajosos, você pode revisar a sua aposentadoria, e até mesmo quem teve a aposentadoria concedida e não foi a da pessoa com deficiência, na maior parte excluindo o fator previdenciário. E quem se aposentou como PCD, é importante verificar se a INSS descartou os 20% menores salários de contribuição para quem se aposentou após 13 de novembro de 2019. Fiz vídeo sobre isso, pode caber revisão. Tá bom? Boa sorte para todos, uma excelente semana, até uma próxima.